Foi bom, né? Não vai ter mais awards também, né? Pois é, esse ano não tem, cara. Esse ano não teve, espero que tenha. Foi muito massa, cara. Foi bem maneiro, né? A primeira. Awards era de que premia do quê? Era o CCXP Awards. Era um prêmio que a CCXP criou em várias categorias, assim, cara. E é o público que escolhe? O público que escolhe. Ah. É. Isso aí é meio... É difícil, né? Quando é o público que escolhe, é meio... Mas aí tu dá os indicados, né? Dá os finalistas pra eles. Não, mas a votação do Awards era legal. Porque era assim, se eu não me engano, sei lá, quatro pessoas votavam e o público era um voto. Exato. Porque tinha um... Então, assim, o público tinha um clube de especialistas, assim, com peso, sabe? Era muito legal, trouxeram muita gente boa, assim. Uma galera da MTV, inclusive, que tava lá, né? Entre o pessoal do grupo ali de especialistas e tal. Eu achei maneiro, assim. Porque é legal ter o público, mas não... Tipo assim, o público ser um ponto igual aos outros é legal. É, porque aí você vê como a democracia, o processo democrático é falho mesmo, né? Porque quando você põe a votação pra essas coisas pro público, nunca é pela qualidade que a parada ganha. É sempre pelo maior fanbase dedicada e louca, assim, né? É isso. Uma popularidade... Raramente se abre pro público, tipo, a parada que realmente deveria ganhar, ganha, né? É verdade, cara. Então eu acho meio, sei lá. Não, é meio essa lógica de reality show, assim, né? Fanbase se forma e controla o sistema de votação e dá-lhe voto e dane-se, cara. E essas fanbases de filme, né, cara? É uma parada relativamente nova, né? Pro nosso universo, né? É uma parada muito nova, né, cara? Porque você sempre tinha um culto. Guerra nas Estrelas é o mais emblemático que já existe há milênios, né? Que era um caso específico. Mas parece que todos os filmes quase já se criam de cara. Já se criam. Essa fanbase meio... Como é que é? Até meio é... Falsa, né? Meio falsa, né? Meio falsa, porque às vezes o produto não tem mérito pra ter essa fanbase ainda. É um produto relativamente novo. É um potencial que você vê que isso pode ser uma... Mas os produtos que estão criando essa fanbase, os produtos cinematográficos, são os que têm uma vida pop antecessora muito forte, assim. Geralmente são esses filmes de heróis que têm uma carga de HQ, por exemplo, né? E aquela fanbase se movimenta pra aquele produto por esse amor meio incondicional pelo personagem, né? Pela editora, sei lá o quê. Eu vejo muito disso, assim. Não, eles viram que o que vende mesmo, né? O boneco, essas coisas... É esse sentimento, né? A nostalgia, não sei o que. Eles vendem o filme já com esse marketing, né? Você vai se apaixonar pelo negócio, você tem que ter a camiseta, você tem que ter não sei o que lá. E tipo assim... E tudo tá virando isso, né, cara? Agora eu tô... Inclusive, novidade, assim, eu tô apresentando um podcast que chama As Guerras Comerciais, que é essa análise entre grandes empresas rivais ao longo dos tempos, né? Primeira temporada foi Apple versus Microsoft e agora é Hasbro versus Mattel. E aí eu tô naquele momento ali dos episódios em que fala desse lance em que os caras veem o brinquedo e veem o filme com a possibilidade de criar uma peça publicitária pra isso, pra vender mais. Um brinquedo que tá meio morgando ali, comandos em ação, aí vem a Barbie, né? O Mr. Potato Head, quando ele foi fazer parte do Toy Story. E os caras encontram aquilo... Pô, o próprio He-Man, cara. Masters of Universe. Os caras, primeiro, criaram aquele universo, que era desconhecido. Aí os malucos falaram assim, cara, vamos criar uma revistinha pra estar junto com os bonecos e a molecada poder conhecer. Aí os compradores, que eram vários lojistas que davam um pitaco, tá, mas esse brinquedo é pra molecada de cinco anos, tá? Na verdade, pré-escolar, não vai saber ler. Aí o cara, na hora, assim, não mais, vai ter um desenho animado. E não tinha nada, e os caras criaram, velho. Aí virou aquele desenho do He-Man e tal. E depois vira filme, assim como vários outros produtos. E daí inicia essa franquia, né, cara? Essa coisa aí de realmente se apropriar de produtos pop, de brinquedo, etc. Pra virar filme. O Transformers também, a gente conta lá nesse podcast, como também os caras chegaram. Vamos fazer o Transformers? Fazer filme? Aí foi, 2007, eu acho que é o primeiro filme. Apple? Apple versus o que que você falou? Microsoft. Seria agora versus Amazon? Não, o cara é que tá, vai ter agora a terceira temporada, que vai ser a guerra pelo AI. Quem é que tá brigando por intrínseza artificial? Aí vai ter Amazon, vai ter Google, vai ter Apple, vai ter esse olhar sobre todas as empresas que tão nessa briga. Elon Musk? Que tão, Elon Musk, aí é Bard versus ChatGPT. E ver quem é que meio que tem os produtos, quem vai dominar isso, ou quem vai trazer realmente coisas interessantes nessa área, tá ligado? Pô, tá ligado, né, que eu tô falando disso, eu vi um negócio antes, eu vi pra cá até, que era o Sandy Junior, que separa, o marido dela separou. Sim, a Sandy e o Lucas, né? E aí, um dia antes, ele postou um negócio, segurando um livro do Tolstói. Cara, a venda do livro subiu 400%. Começaram a especular se o livro abriu a mente do cara pra um processo de divórcio. Ele falou, é, aí cara, como é que é? Aí tinha um comentário dele, é, pô, uma puta reflexão sobre a vida, não sei o que lá. Aí, 400% a mais subiu a venda do livro, cara. Eu acho que o Tolstói que fez essa ação de marketing. Eu acho que tudo é uma campanha de marketing, no final eles vão falar. Que doideira, né, cara? Tá junto, galera, é só uma campanha. Caramba. Leiam livros. Que doideira. Mas às vezes, é, você lançou. Tô relançando, na verdade, cara. Esse livro aqui foi o meu primeiro livro que eu lancei em 2010, e agora, 13 anos depois, mas relançando uma nova versão com um texto do Volpe, que é um grande escritor, do Alê Santos. Tem um prefácio novo meu falando desse tempo todo, como é que foi criar esse livro e chegar agora nesse lugar, e foi o livro que, porra, primeiro livro meu, que já foi finalista do Jabuti, ganhei o prêmio da Biblioteca Nacional também, e me fez crer que eu poderia continuar escrevendo. Já ganhou aquele prêmio do Jabuti? Não, fui finalista. Finalista do Jabuti? Finalista, eu ganhei o prêmio Fundação Biblioteca Nacional, que é um prêmio da Biblioteca Nacional que lançaram. O Jabuti é o prêmio... É pra... Literatura. É, é o prêmio mais prestigioso do Brasil, cara. Mas não é de segmento. Ele tem segmentos, tem categoria romance, contos, não ficção, infantil. Eu acho que meu pai ganhei infantil. Teu pai teve que ter ganhado um monte, né, cara? Não, acho que é um só. Não, tá louco. Infantil. Pesquisa aí, tu. Juro? Quantos Jabuti... Infantil. João Baldo Ribeiro ganhou. Categoria infantil. Ah, mas tu foi um dos finalistas, hein? Finalista. Com esse livro aqui. Com esse livro aí. Sordidez das Pequenas Coisas. Quanto tempo tem esse livro? Esse livro tem 13 anos. Caramba. Esgotou, e agora nova edição. Capa nova, o prêmio editorial novo da editora. Bonita a capa, mas o que quer dizer essa capa aqui? É Luiz Azardo, cara, essa capa é baseada em um dos contos, que é uma menina negra que foi obcecada por uma boneca Barbie branca, e o pai dela quer tirar isso da mente dela. O pai começa a fazer uns discursos completamente inapropriados para uma criança de cinco anos, já querendo trazer conversas sobre racismo, sobre hegemonia racial. Ah, sim. Não dá, né, cara? É meio patético, mas é um olhar sobre isso, assim. Sim, já querendo implementar umas ideias que estão fora da alçada de entendimento. Que está ali só sendo impactada pelos brinquedos da vizinha dela, sabe? Que não tem esse olhar. Ele lançou bem na época do filme Barbie, né? Está ligado, né? O pai do Bento ganhou duas vezes. Duas vezes. Aí eu não sabes teu pai ou Bento. Qual que é? Eu não sei. Espera aí que ele não fala qual que é. Eu acho que é pandonar o cruel, né? Vivo o povo brasileiro foi um, certamente. E o sorriso do lagarto. Será? Acho que foi pandonar o cruel e acho que... O outro não sabe, não sei qual é. Você ficou feliz quando ele ganhou o jabuti? Tinha outro. Eu não sei como é que é agora, mas o troféu na época era um jabuti. Ele ganhou dois, né? Melhor autor e melhor romance do ano. Pelo romance Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro. Aí, acertei um. Falei. Eu errei completamente. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu? 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 Eu?